O tempo não passa lá, é arrastado mesmo? Não, é muito intenso. Você vive dias lá muito intensos, assim, porque... É te retirar do tudo, né? Você não tem celular, você não tem informação nenhuma, você não tem um livro pra ler, você não tem televisão, você não tem nada. Então você vive o dia a dia ali, das conversas, do jogo... Das fofocas, né? Das fofocas, né? Que inclusive eu saí como fofoqueiro dessa edição, né? Como que se ninguém fizesse fofoca lá dentro, né? Mas você se achou mais fofoqueiro que os outros? Não, claro que não, claro que não. Porque na realidade é o seguinte, quando o jogo começou, existe uma diferença de dinâmica de jogo lá muito grande, porque a fazenda deles era uma fazenda de artistas, a fazenda sempre foi um lugar de encontro de artistas. A fazenda Nova Chance, ela colocou Big Brothers lá dentro. Então a dinâmica do Big Brother é uma, a da fazenda é outra completamente diferente. A dinâmica da fazenda é uma dinâmica de grupo. Então você é separado dos grupos e você começa a traçar as estratégias pra você entrar no jogo. Ali não, o Big Brother é um jogo pessoal, intimista, quieto. Porque eles estão acostumados a jogar sozinhos, é um jogo solitário. Não tem grupo, é cada um por si. Mas a estratégia do seu grupo deu meio errado, porque eu só tô entrevistando seus amigos aqui toda a terça. Pois é, pois é. O Dinéio saiu na linha. Eu acho que a estratégia foi muito boa. Não é que a estratégia deu errado, o que aconteceu foi o seguinte, na realidade, a pessoa que escolheu o grupo, que era a Flávia, certo? Que naquela prova que definiu quem eram os primeiros que iriam escolher os grupos e tal, ela escolheu a minha, escolheu o Dinéio, escolheu o pessoal todo. A própria Flávia, na primeira reunião que nós tivemos de grupo, ela virou e falou assim, olha, eu não tenho esse costume de jogar em grupo. Ela falou, a minha dinâmica é outra, completamente diferente. Pra vocês terem ideia, ela falou, eu votaria em três desse grupo aqui e não votaria em outro grupo. Aí já rachou o grupo. Já rachou o grupo no meio. Aí o que aconteceu? Eu, o Dinéio e o Dinéio e tal, tomamos por si o grupo, porque a gente falou, nós vamos quebrar. Porque a pessoa já entra querendo rachar o grupo, então já não tinha jeito. Então chamamos, aí também não estava de acordo com outro grupo, a Nicole, você vê, eram só as pessoas que não eram Big Brother. A Nicole, o Fábio e a Rita. Então a Nicole, o Fábio e a Rita vieram pra esse grupo aqui e deixou o outro grupo deles lá. Mas você acha que os Big Brothers, eles estão mandando melhor, então eles estão sobrando lá, cara. Não é mandar, é porque eles começaram a fazer o seguinte, por exemplo, eles conhecem a dinâmica do jogo deles, é a que está dando certo. Por exemplo, se os dois grupos estivessem comentando sobre o jogo, se você tira um grupo e ele vai comentar sobre o jogo ali, aí aquilo não tinha acontecido conosco, só que só nós comentamos sobre o jogo no começo do jogo. Sim. E eles não tinham outra gravação pra colocar. Você está entendendo o que eu te digo? Então o outro grupo é de 22, 26, 29 anos, no máximo 33, entendeu, Filé? Então a conversa deles é ficar na piscina, é formar casal, porque aquilo daqui a pouco vai virar o power cup, né? O justo vai entrar e falar, oi casais, tudo bem? Já não é mais a fazenda.